Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Denison Fernandes, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Convido você que não é um inscrito do canal a se inscrever agora, a deixar o like no vídeo se você gostar deste vídeo, compartilhe também com seus amigos e deixe aí as suas críticas, seus comentários, as suas sugestões, que eu responderei a todos. No vídeo de hoje, pessoal, eu irei passar um exercício bem bacana, que é um exercício de dissociação dos dedos. O que é isso? Dissociação dos dedos é quando você faz um movimento com determinado dedo e você quer que esse movimento seja independente de outro movimento, de outro dedo que você não deu o comando. Ou seja, quando a gente vai tocar a guitarra, principalmente quando a gente está começando os nossos estudos na guitarra, a gente dá um comando para um dedo, mas às vezes vai um outro dedo junto e a gente não quer isso, a gente quer a independência dos movimentos, ou seja, eu comandar o movimento de um dedo e esse movimento ser independente de qualquer outro dedo. E para isso eu criei um exercício que está em semicolcheia, eu vou fazer aqui no andamento de 80 BPM, mas eu aconselho você a começar com andamentos mais baixos, 60, 70, 80, e depois que você se sentir confortável, estiver executando bem o exercício, você vai aumentando gradualmente o exercício para assim obter maiores velocidades e uma maior precisão. Esse exercício vai trazer algumas combinações de dedos, então eu vou usar aqui sempre o dedo número 1 na quinta casa, o dedo número 2 na sexta casa, o dedo número 3 na sétima casa e o dedo de número 4 na oitava casa. E as combinações de dedos serão as seguintes, dedo 1 e 2, 2 e 1, depois dedo 1 e 3, 3 e 1, depois dedo 1 e 4, 4 e 1, depois 2 e 3, 3 e 2, depois 2 e 4, 4 e 2, e por último 3 e 4, 4 e 3. Se você quiser a partitura com a tablatura gratuitamente, envia um e-mail para denison.fernandes.gmail.com que eu envio para você de forma gratuita este exercício. Pegue a sua guitarra e me acompanhe aí 80 BPM, eu vou fazer 4 vezes cada combinação, então lembrando de novo, 1 e 2, depois 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4 e por último 3 e 4. Esse movimento do 3 e 4 eu considero um dos movimentos mais difíceis e também o movimento 2 e 3 também, um dos movimentos mais difíceis que a gente tem aí para executar nesse exercício. Então vamos começar em 80 BPM e vamos fazer em semi-colcheia, foi! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 Um, quatro. Um, dois, três. Um, três, quatro. Um, três, quatro. Um, três, quatro. É isso aí, pessoal. Tenham todos um bom estudo. Valeu!